Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você um React, o PC que eu comprei na Tera. Esse PCzama aqui, eu dei a entrada, né? Comprei ele dia 2 do 12 no boleto e ele foi enviado pra mim. Teve todo aquele processo, né? De aprovar tudo, montagem, provavelmente o teste, né? E dia 9 do 12 ele foi enviado pra mim. Então foi bem rápido do processo de compra, né? A aprovação depois de outros dias e até a entrega, né? Dia 9 foi bem rápido pra ele sair da loja. Parabéns aí à Tera. Pra quem me acompanha aí no canal, as lives que a gente faz, né? O procedimento que a gente fez pra comprar esse PC. Eu estava na Bahia no dia 2 do 12, né? Quando eu comprei esse PC. Eu aproveitei as promoções do Natal porque na Black Friday o site da Tera tava fora do ar. Então eu estava na Bahia e mandei o computador pra Goiânia porque eu estava de férias na Bahia, né? Tinha recebido do YouTube, da Twitch. Juntei, comprei lá e como eu estava indo pra Goiânia, né? Eu estou em Goiânia agora. Eu mandei tudo logo pra Goiânia. A passagem que eu comprei pra Goiânia foi para o dia 23. Eu saí de lá e já chegar aqui no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, já pra pegar o PCzão da Tera. Eu comprei pela transportadora Bras Press e veio muito rápido, cara. Chegou no dia 14. O pessoal da live tava falando pra eu comprar logo porque ia chegar só em janeiro, né? Por causa do final de ano, correria e tal. Mas chegou dia 14. Ele foi entregue aqui na minha casa. Só que eu já estava... Eu estava ainda na Bahia, né? Porque eu comprei a passagem pra sair da Bahia dia 23. Então eu ia pegar o PCzão aqui no dia 24 pra gente já aproveitar ele. Então eu cheguei aqui em casa. Lembrando também que tem uma caixinha pequena ali, porque eu comprei o fã, né? RGB. Porque o gabinete que eu comprei, ele não tinha todos os fãs, né? Eu tinha comprado três e cabia mais três. Então eu comprei mais três fãs e chegou bem antes do gabinete. Chegou dois dias antes que o PCzão. Então como você está vendo aí, chegou lacradinho, perfeito. Chegou rápido demais. Parabéns aí a Bras Press. Pra quem não sabe, esse aqui é o PCzão antigo meu. Eu tinha formatado ele, apaguei tudo. Pra mim dá pro meu irmão de presente, né? É um Core 5 de segunda geração, 8GB de memória. Dá pra fazer o básico ali, acessar o Facebook e tal, fazer alguns trabalhos. Então já que chegou, né? Eu comprei até um teclado mecânico, porque eu esqueci de comprar na Terra, né? Correria demais. Eu comprei esse teclado mecânico também. Aí o PCzão já estava formatando, não abri o PC da Terra ainda, né? Porque eu estava formatando primeiro o PC, deixar tudo pronto e entregar pro meu irmão. Apaguei tudo. Programa de edição de vídeo. Apaguei tudo que eu faço ali no meu PC pra me dar pro meu irmão. Porque eu já ia pegar o PC da Terra e instalar tudo, né? Então o PCzão lacrado aí já pego aqui a faquinha de mesa, né? A faquinha de cortar pão. Já vou tirando aqui de tudo de qualquer jeito. Eu já estava na pressa, muito ansioso pra abrir, né? Véspera de Natal, né? Um presentão desse. Quem é que não quer abrir logo, né? Então eu já estou mostrando aqui a caixinha da FanRGB que eu comprei também, da Terra, tá? Eu vou tentar lembrar depois de apagar alguma informação. Se tiver informação importante que não pode mostrar. Você já está vendo aí que eu estou abrindo errado a caixa, né? O Muca já está fazendo, né? Já estou abrindo errado a caixa. Não é desse jeito aí que tem que abrir ela. Aí observando a caixa ali eu descubro, né? Que tem que abrir ela do outro lado. Eu já chamo a faquinha de mesa ali e jogo tudo pra baixo. Essa câmera aqui eu quero agradecer ao Crisando que ele me deu essa câmera que eu estou fazendo essa filmagem. Ali é a tampa do gabinete antigo, tá? E é desse lado aqui que abre. Já chamei a faca. Já abri ali no canto também. Eu fico mexendo na câmera porque essa câmera aqui eu ganhei ela, tá? Então não repara isso não. Beleza? Abrindo ali, olha só. Vamos abrindo a caixa, tudo lacradinho, tudo bem embalado, tá? Parabéns à Tera aí. O serviço da Tera é muito bom. Sou muito fã do canal da Tera. Gosto muito da galera de lá. Eu sempre quis comprar na Tera, né? Porque eu gosto muito do pessoal de lá. E assim, como você está vendo aí eu vou tirando as coisas que veio dentro da caixa. Você vai ver que essa aqui é a fonte, né? Vamos lá, vamos por partes aqui. Essa aqui é a fonte 600 watts da Colgar. Uma fonte muito boa. Ela já foi testada pela Teclab, tá? Ela é uma fonte que aceita muitas placas de vídeos atuais aí. Eu só comprei uma memória, velho. Eu achei que eu tinha comprado duas, cara. Eu vou ter que comprar outra depois na Tera, tá? Eu já estou entrando no site da Tera pra mim já pegar outra memória. Vacilei demais, cara. Eu fiz uma confusão com um amigo meu que estava montando comigo. Como você está vendo aí, é a SSD da Alexa. Eu fico mexendo na câmera porque ela apaga e não dá pra mim ver se ela está gravando, tá? Esse SSD aí é de 512 GB, tá? Essa aí é a caixinha da fonte. Não tem mais nada dentro dela. Tem o cabo, né? O cabo de ligar a fonte, né? É uma fonte muito boa, tá? Ela tem, eu acho que é IPC ativo ou PC ativo, não sei. Uma coisa assim. Show de bola, guarda a fonte ali. Vou guardar todas as caixinhas, né? Que a gente pode aproveitar depois. O Ryzen 5. Esse aqui é o 3600, tá? Como a câmera não me dá um feedback pra eu saber direitinho. Às vezes a informação está embaçada, mas dá pra você ver aí. Que é um 3600. Eu vou utilizar esse PC aqui, gente, pra eu fazer edição de vídeo, tá? Não é muito focado em jogos, porque eu gosto muito de jogar em consoles, mas eu acredito que esse PC vai conseguir jogar alguns jogos atuais, tá? Lembrando que não veio com placa de vídeo. Eu já tenho uma placa de vídeo, uma 1050 Ti, tá? Essas aí são as outras coisas que vêm junto. Eu comprei um fan, né? RGB. Então, eu não vou utilizar o da AMD. Essa aqui é a placa-mãe, que eu sempre quis pegar essa placa-mãe. Tem outras opções, mas eu fui mais por essa placa-mãe, porque eu acho ela muito bonita, tá? Então, eu preferi comprar essa placa. Eu queria essa. Tem outros modelos com os preços legais. Só que essa placa aqui eu peguei na promoção legal, tá? Eu peguei ela por 650, eu acho. Aqui em Goiânia ela está 800 reais. Veio o CD, né? Veio um adesivo ali. Vou guardar tudo certinho aí, né? Essa placa-mãe tem dissipador no VRM, dissipador no SSD NVMe. É uma placa-mãe muito boa. Tira os papéis aqui, eu já fiquei meio preocupado, né? Porque o MOOC é azarento e eu não estou vendo aqui o certificado de testes, né? Que a gente vê em todos os vídeos da Tera. Eu acompanho todos os vídeos da Tera. Eu sempre quis pegar um PC, comprar um PC, fazer um unboxing e mandar para a Tera, né? Para ter aquela relevância para o nosso canal aí que está crescendo. Já tem 19 mil seguidores. Então, eu já queria comprar lá e mandar para eles. E uma coisa que eu não percebi é que eu acompanho todos os vídeos de um unboxing da Tera. E eu vi que o meu PC, ele não veio certificado de testes. Eu não sei se vem em todos, né? É um PC de 4 mil reais, né, gente? Veio um certificado de teste e um pôster lá e eu não vi nesse PC meu aqui, tá? Como você viu aí, é só dar uma olhada de novo. Você vê que eu tiro todos os conteúdos aqui e não vi ainda. Essa aqui é a caixinha do Wire Cooler. Eu acho que é assim que fala, né? RGB muito bonito, cara. Ela é muito imponente, é muito grande. Eu achava que era do tamanho da modelo de Cooler Master e tal. Mas é muito grande. Isso aqui vai refrigerar muito mais que o Watercooler aí que vem aqueles dois, aquelas duas fãs, né? É muito grande, cara. Aí vendo assim, talvez você ache que é pequena, mas ela é grandona. Essa aqui é as fãs RGB que eu comprei, né? Da Redragon, acho que é assim que pronuncia. Veio três. Aí, cara, eu só comprei três e tem seis entradas. Eu comprei mais três separadas. Não podia colocar mais junto com o PC que eu comprei, porque eu já tinha autorizado a compra e tal. Eu comprei dois dias depois, se eu não me engano. Aí não tinha como mais fazer uma atualização nas peças que eu já tinha comprado. E como você tá vendo aí, nada de... é, realmente não chegou. O certificado, né? De testes e tal. Tava na expectativa de estar dentro da caixa da placa-mãe. Não, da placa-mãe não. Dentro da caixa do PC. Mas, infelizmente, não chegou. E vocês sabem que o Muca tem um histórico. Quem acompanha o canal aí, o Muca não tem muita sorte com isso. Como você está vendo aí, PCzão lacrado. Mano, esse gabinete é muito bonito. Você vai ver. Chama a faquinha aí de cortar pão de novo. E vamos abrindo o PC. Cara, dia 24 de dezembro. Você abrindo um PCzão assim, cara. Imagina a empolgação, mano. Eu comprei ele lá na Bahia. Fiquei uns... acho que uns cinco dias, né? Doido pra abrir logo esse PC. E naquela expectativa louca, né? E o PC já tava em casa. O manual do gabinete. Comprei o gabinete branco. Muito bonito esse gabinete, tá? Eu fiquei meio que na dúvida de encaixar ali o HD, cara. Eu não entendi como é que encaixa o HD ali atrás, não. Depois eu vou pesquisar no YouTube, tá? Então, eu já vou deitando aqui a caixa, né? Olha, você tá vendo que eu já deitei errado ali, né? Que eu coloquei... A caixa tá em cima do papelão lá. E não tem como tirar, né, cara? Olha o tanto que eu tava... Tipo assim, velho. Eu tava doido pra abrir o trem. E não vi, né? Que tem... Meu Deus do céu, mano. É incrível. Eu fico vendo o unboxing da galera. Eu fico zoando, né? O jeito que o cara faz. Aí eu tô fazendo igual, né? Acho que é o nervosismo, né? Você fica empolgado lá pra abrir logo. Agora eu consegui tirar o PCzão aí. Com muito cuidado. Eu já vi alguns vídeos aí na internet do pessoal quebrando o vídeo temperado desse gabinete. Eu sempre abro o gabinete com ele deitado, tá? Tem que ficar esperto quanto a isso aí. Pra você não estragar isso aí. Porque, cara... É pra quebrar, né? Ainda mais essa cerâmica aí. Ela é boa pra quebrar vidro, tá? Então tem que ficar esperto. Mano, esse gabinete é muito, muito bonito, cara. E como você viu aí, até esse processo aqui não tem... E eu vou confessar pra você que eu nem percebi, né? Que não tem o certificado de testes. Mas uma vez eu pergunto pra vocês aí se é normal alguns computadores não virem com certificado de testes, né? Eu achava assim... Eu paguei um pouco caro, né? No PC. E lembrando que eu comprei 100 placas de vídeo porque eu tenho a minha 50Ti. Vou colocar nele. E depois eu vou ligar... Vou comprar outra placa de vídeo, tá? Vou comprar uma 2060. Como você tá vendo aí, PCzão já tá aí, cara. Tudo perfeito. Intacto. Tá com o plástico aqui, né? Agora é a parte que eu sempre queria fazer. É o PCzão antigão lá do lado. Ali é guerreiro, viu, velho? Editei muito vídeo nele pro canal. O canal tá com 19 mil seguidores. Graças àquele i5 ali de segunda geração. 8GB de memória, tá? O bicho é guerreiro. Tem uma 1050Ti nele que eu vou colocar nesse PCzão nosso aí, tá? Cara, é um PC muito bonito. Você tá vendo ali que o Wirecooler dele é bem grande. É muito bonito também. Tem um RGB. Os RGB que eu comprei, vou colocar ali em cima também. Atrás do computador tem uma controladora da Redragon. Eu comprei a mesma marca pra me encaixar tudo certinho. Não tem segredo. É só plugar ali e pronto. Eu vou colocar nele, tá? É uma placa de vídeo que tem um ano de uso. Ela está sendo utilizada ali no meu PC. Eu só estou mostrando a caixa aí pra você. Tá bem conservadinha. Inclusive, eu já achei comprador pra ela pra me ajudar a dar entrada na 2060 que eu quero pegar. E não menos importante, essa aqui é a caixinha que veio a fan RGB que eu comprei, tá? Vem três fans. Ela tem um controlador, um controle. Só que eu só vou colocar as fans ali em cima e encaixar atrás aí do PCzão e meter bala. Brincar um pouquinho, fazer algumas edições de vídeo aí. Vou abrir aqui pra você também. Essa aqui, óbvio que não vem selo. Selo não. Comprovante de testes, né? Não veio o pôster. Eu queria o pôster também, cara. Eu achava que ia chegar o pôster. Os treinos pra mim não chegou não, cara. Ô, Brunão, dá um jeito aí. Me sustiram também e pedi pros caras mandarem pra mim aí, velho. Cara, essa fan é muito, muito bonita. Eu vi alguns vídeos dela. Escolhi a mesma marca, né? Pra ficar tudo compatível e encaixar tudo certinho. A gente ter certeza que vai funcionar tudo certo, né? Mano, depois de encaixar tudo certinho, o PC tá montado, tá? Não repara muito a bagunça. Não sei nem de quem é esse guarda-roupa que tá aqui. Esse quarto aqui era só pra mim fazer isso aqui. Como eu fiquei de férias na Bahia, né, por conta dessa fase aí que a gente tá passando, apareceu o guarda-roupa. Tem uma cama do lado ali, mas eu vou tirar tudo depois e vou fazer outro vídeo pra vocês com o meu setup. Mas basicamente esse aqui é o setup que eu tenho. Tem um monte de fio aí e fica tudo embaixo ali. Foi mal aí. É porque eu já cheguei àquela ansiedade, né, véspera de Natal de mexer logo. O teclado gamer tá ali. Esse aqui é o microfone que é difícil de achar esse microfone. Ele é um custo-benefício muito bom, tá? É um Arcano Airman. Esse aqui é o teclado que eu comprei. Eu comprei não, eu ganhei, né? Foi uma promoção que eu tive aí. Esse aqui é o mouse que eu já tenho das antigas. Monitorzão 144, tá? Ali é o mousezão da HyperX. Uma C922. E o PCzão aqui. Agora é a hora de testar o PC. É nesse momento aqui que a gente tem uma surpresa aqui. Cara, é desagradável. Infelizmente, véspera de Natal não foi tão feliz. Esse aqui é o meu Xbox, né? Que eu utilizo pra gente jogar, mandar imagem pra minha placa de captura de vídeo que estava ali também. Aí o PC ajuda a fazer a transmissão. Lembrando que o PCzão eu estou utilizando só pra fazer a edição de vídeo, tá? A gente pode jogar alguns jogos aí de boa. Mas não ligou. Infelizmente, não ligou. O PCzão não ligou. Aí eu vou dar uma olhada ali, né? Com a câmera na mão, nervoso pra caramba. Olha ali a fonte. Vejo se tá ligada a fonte. A fonte tá ligada. Mas infelizmente o PC não ligou, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é porque não veio o certificado de testes, né? Mas infelizmente o PCzão não liga. E provavelmente eu vou ter que mandar... Vou ter que mandar pro RMA, né? Como você tá vendo e não tá funcionando. Lembrando, gente, que isso é normal. Isso acontece. Eu já comprei em várias lojas. Quem nunca comprou em muitas lojas aí, aconteceu esse tipo de problema. Eu virar e falar, ah, não vou comprar mais lá. Mano, isso é normal. Vai acontecer em... Acontece em várias lojas. Eu vou continuar comprando na Terra, né? Esse é um problema que infelizmente eu fui premiado. Mas tá tranquilo. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou trazer mais informações, né? Como que vai ser o procedimento. Como que vai funcionar isso aí. E até o próximo vídeo.